E agora o assunto é educação financeira, quadro Educas chegando, hein? O André Sandri vai falar hoje sobre sucesso, hein? Esse é o tema. Vai lá, André, contigo. Muito boa tarde e obrigado por estar comigo aqui na Educas. Como conseguir que as pessoas te ajudem a ter sucesso? Nossa jornada na vida e no trabalho é marcada pelas relações que construímos. Muitas vezes, os obstáculos que enfrentamos são amplificados por mal entendidos, por críticas descuidadas e, claro, pela falta de apoio mútuo. Quando transformamos o nosso foco e ações para auxiliar os outros, criamos um ambiente de cooperação e apoio que beneficia a todos. Este princípio é simples, mas é muito poderoso. Dependendo do grau do que você der aos outros, o que eles querem, eles darão a você o que você quer. A chave é reciprocidade, porque ao entender e atender as necessidades dos outros, incentivamos um ciclo de generosidade e colaboração. Vou te dar um exemplo bem comum. Dentro da nossa própria casa, antes de esperar o afeto e a atenção, ofereça-os. Com pequenos gestos, como presentear sua parceira ou parceiro com algo significativo, você abre espaço para um relacionamento mais afetuoso e recompensador. E no trabalho, se você é um líder ou gerente, comece por reconhecer e elogiar o esforço da sua equipe. Isso não só motiva os seus colaboradores a se empenharem mais, mas também fortalece o respeito e a lealdade à sua liderança. Tanto na família quanto no trabalho, mostre confiança e apoio às pessoas ao seu redor. Seja mais ouvinte. Ao fazer isso, você se torna uma pessoa de confiança. Alguém com quem os outros querem compartilhar as suas vitórias e os seus desafios. Entender o que as pessoas realmente necessitam é fundamental. Um outro exemplo. Alguém pode desejar riqueza, mas o que realmente necessita é satisfação. Outro pode ansiar por fama, mas o que busca é o reconhecimento e aceitação. E quando você identifica essas necessidades ocultas e as atende, você se torna um aliado valioso na vida dessa pessoa. A implementação desses princípios é tão simples que até uma criança pode aplicá-los. Você tem, sim, a capacidade de se relacionar bem com os outros. Mas isso só é possível através do apoio mútuo e da cooperação. Portanto, o convite de hoje é para que você olhe ao seu redor, identifique como você pode ser útil, como pode, com as suas ações e as suas palavras e atitudes, ajudar os outros a alcançarem o que desejam. Quando você faz isso, você não só vai estar construindo pontes para o seu próprio sucesso, mas também estará criando um mundo muito melhor. Obrigado e até a próxima!